Fala galera, bem-vindos ao Hotel Massafera! Nossa senhora, me dá tanta vergonha quando eu lembro das perguntas que eu fiz pra Fernanda Paislegre no vídeo de hoje. Mas eu faria tudo de novo pra vocês, porque é vocês que mandam nesse canal. É isso aí galera, o vídeo de hoje da Fernanda eu gravei junto com o vídeo do Chai Suede. O vídeo do Chai já entrou no canal e eu vou deixar o link dele aqui embaixo no descritivo pra vocês. Quem não viu ainda vai lá ver. Eu gravei o vídeo da Pepe e do Chai na festa da Ripley. Ripley é uma marca italiana que eu amo te paixão por dois motivos. O primeiro é porque as roupas são realmente muito boas. Eles têm jeans, moletom, camiseta, tudo que vocês imaginam. O jeans é um caimento, enfim. E o segundo motivo é porque o Matheu, o fundador da marca, o italiano, ele é um amigo meu pessoal. Então eu já fui em festa e evento da Ripley em Londres. Paris, Nova York, Cannes. E eu fico muito honrado e me sinto muito Kardashian, né? em fazer esse vídeo pra Ripley, porque ele só troca gente tipo Neymar, Alessandra Ambrose. É isso aí, espero que vocês gostem do vídeo. Dá like, cutuca, comenta, compartilha que eu faço isso daqui com muito amor e carinho pra vocês. Assiste o vídeo aí. É nóis, que heróis! Vamos lá, galera do Unicórnio News. O que eu te falei antes da gente ligar a câmera? Que eu nunca tive, que você nunca teve numa fase tão bonita. Verdade ou mentira? Não sei, é você que tá falando. Eu não te falei antes de ligar a câmera? Ah, não, isso você falou mesmo. Eu agradeço, muito obrigada. Primeira pergunta, Fê. Você vai falar assim, ah, eu tenho que ser a Fê Hernanda, não preciso escolher. Mas eu que sou bagaceira, eu quero que escolhe. Apresentar ou atuar? Não tem como escolher, são duas coisas completamente diferentes. Deixa eu falar agora. Oi, Pigossi! Vendi o apartamento, né? Você tá me devendo. Sou corretora, tá? Oi, minha. Depois você volta, tá? Aquela que ela tá... É você que me... Ô, Fernanda, calma! Tá, no momento, apresentar. Hoje, agora. Você é consumista? Como você mais gasta dinheiro em coisas inúteis? Eu não gasto muito. Não, mas... A Marina Morena, minha amiga, fala que eu guardo dinheiro embaixo do colchão. Olha, seu lugar preferido. Minha cama. Amo. É? Mas é de São Paulo? No momento é de São Paulo. As duas. A minha tá ótima. Também vizinha do Marcos. Quando você fazia Sandy Júnior, você também tinha crush no Júnior, que eu tinha? Não tinha crush no Júnior, eu tinha crush no Paulinho Vilena. No Paulinho Vilena? Ah, acho que eu me olhei em alguma entrevista. É, porque o Paulinho, não que ele não seja, hoje ele é um grande amigo meu, mas ele era muito lindo, gente. O Júnior também. Gente, ele era modelo na época, o Paulinho. Ele fazia uma campanha da desarme, ele era o garoto capricho, era uma loucura. Todas as meninas piravam. Eu não tinha crush no Júnior, não. Quando você tá sozinha, o que você mais gosta de fazer? Comer chocolate escondido. Recentemente você falou que mudou a alimentação. Mandei. Então hoje você tá alimentando mais de quê? De mato. Aquelas... De tudo que a gente planta. Luta, hein? Tudo que a gente planta. É... Todas as verduras, legumes, tudo que caça e tudo que planta. Como perdeu a virgindade? Eu perdi com 17 anos. 17? Minhas amigas já tinham perdido. Mas eu nunca tive essa coisa do tipo, ah, elas já perderam e eu tenho que perder também. Eu esperei um momento legal, foi especial, foi divertido, foi com um amigo legal. Não era nem meu namorado, mas era uma pessoa que eu ficava sempre. Foi ótimo. Uma coisa que você é muito boa, Payne, uma coisa que você é muito ruim. Eu sou muito ruim de... Eu não tenho habilidade manual pra criar coisas, sabe assim? Tem gente que arrasa, né? Em artesanato, e não sei o quê, e pinta. Gente, era meu sonho. Eu nunca fui boa com a mão. Pra algumas coisas até que são um pouco melhores. Mas nunca fui. Agora uma coisa que eu sou muito boa é em fazer brigadeiro. Brigadeiro? Amor. Mas você tá magrinha, não dá pra comer mais. Não tenho feito, tipo... Boy crush. Amor. É Javier Bardem. Girl crush. Penélope Cruz. O casal, amor. Cracá, quero o casal. Um vício. Cigarro. Que eu tô parando. Uma atitude. Você não consegue resistir. Uma coisa que ele te faz. Quando ele chega do jiu-jitsu, eu fico... Louca. Mexida. Primeira vez que você e ele ficaram, Fê? Ai, faz muito tempo. Aquela louca faz muito mentira. Não faz tanto tempo assim. Eu conheci ele, eu tinha nove. Mentira, podia ser, né? Como? Você não falou não? Que dislexa, Sabrina Sato. A primeira vez que a gente ficou, cara, eu não lembro. Não lembro? Não lembro. E nem faz muito tempo. Mas ele foi uma pessoa que eu conheci. Mas não tinha ficado? Não tinha ficado. E aí... Jai, acabou de falar que foi a mesma coisa. É, eu conheci, não tinha ficado. Aí ele viajou, voltou de viagem, a gente se reencontrou. E aí começamos o romance. Última pergunta. Como você se vê daqui a cinco anos? Daqui a cinco anos eu vou ter... Sou péssima de conta, ó. Brincadeira, tá, gente? Que é piada. Eu vou ter 38 anos. Acho que já vai ter umas crianças aí, né? Vai? Acho que vai. Eu me vejo trabalhando muito. Tá, boa. É... O Pedro fica beleza, ó. Que ele vai ganhar dinheiro, ó. De alguma forma, transformando a vida das pessoas com o meu trabalho. É... E com os filhos, com o meu boy, feliz. Uma casa cheia de cachorro. E com os filhos, 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 com os filhos. Tchau!